Pois se é, é quem me prometeu Eu vou checar ao fim, vencerei Mesmo que não alcance o que espera Terei o que Ele tem pra mim O que Ele tem pra mim Me esqueço daquilo que passou E corro para Ele, para Ele E olho de alegria Ao invés de tristeza Ele tem pra mim Creia nisso nessa noite Neste seu louvor Ao invés de um espírito abatido É o que foi prometido Que matou Ao invés de cinza Ele eu tenho Vamos dizer, eu vou me levantar Diga Vou me levantar Neste lugar Diga 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 Diga